Sim. Mas vamos lá, brother. Uma perguntinha aqui, Caião. O cara pergunta pra você o seguinte. Esses últimos dias, baseado na repercussão daquele vídeo sobre a bissexualidade, os novos tempos, gerou muita polêmica no que e junto das pessoas. Com a galera aqui do palco. Eu não tô nem aí, como eu te falei. Eu dou minha opinião, eu creio e não faço perguntas. Não faço e não me arrependo. Eu só falo o que eu creio. Então, vá dormir com esse barulho, mas eu não tenho explicações a dar. A gente falou sobre isso ontem. Isso. Aí chegou uma pergunta aqui, que o cara escreve assim. Ô, Caio, qual seria a origem psicológica, neste nosso tempo, que desencadeou essas inúmeras formas de relacionamento humano? Bom, em primeiro lugar, ele tinha que ouvir as respostas, né? Você fala da biologia, né? Eu já falei disso. Eu tô cansado de falar do que que os tempos provocaram. Cansado de dizer que esses fenômenos sempre foram cíclicos. Que, no entanto, nós tínhamos entrado agora numa era em que os fenômenos cíclicos não seriam mais tão cíclicos quanto foram antes. Havia fluxos e refluxos na história. Agora, cada vez menos. Já expliquei por quê. Como a engenharia genética alterou completamente o potencial psíquico das pessoas no sentido de que o indivíduo se permite o direito de fazer experimentos ou psicologicamente desenvolve um certo modo de sentir que de outra forma ele não desenvolveria se não houvesse a ajuda genética para fazê-lo se tornar na prática aquilo que ele diz que gostaria de ser. Então, e essa é uma redução absurda que eu tô fazendo aqui. É que eu não aguento mais falar a mesma coisa. Tô meio cansado. Se o cara quiser ir, pode entrar no meu portal e escrever sobre complexidades da sexualidade. Dá uma olhada aí em complexidades da sexualidade. O que que dá aí? Tô esperando aqui. 49. 49. 49. Começa por aí, dando uma absorvida no que eu digo sobre homossexualidade. Agora, é muita fixação. Eu acho extraordinário como esse pessoal se fixa nesse tema. É uma loucura. É. É uma loucura. É uma obsessão. Uma obsessão extraordinária. Quanto mais obcecados ficam, mais, de fato, estimulam o processo. O tabu sexual é um tema que o pessoal é meio pirado com ele. Doido. São loucos. Um negócio enlouquecedor. Loucos é um culto ao falo. É. Você pode falar de qualquer outra coisa. Você pode falar de droga, de qualquer coisa. Quando você falou de sexo, droga. Oh, meu Deus. As outras ciências vão já chegar lá. E as estatísticas vão já demonstrar. Por enquanto, eu estou falando do que eu sei. Eu sei porque eu tenho uma intuição, graças a Deus, extraordinariamente penetrante. Eu vejo, eu ouço, vou juntando. Vejo o espírito do tempo, o zeitgeist e opino. Eu não estou dizendo que ser bissexual é legal, que a gente... Nada disso. Eu só estou descrevendo um fenômeno, que foi o que eu fiz. Sim. E os caras piraram. Desde o começo. Piraram. Você não pode descrever o que está acontecendo. Não pode abordar. Porque eles querem que a realidade seja conforme o que eles dizem que é. Mas o mundo real não tem nada a ver com o que eles dizem. Prova disso são os filhos deles, que já foram embora de igreja, que não querem saber de nada. Mulheres amarguradas com seus pastores. Uma geração inteira evadindo-se. Porque não aguentam ver tanta idiotice, tanta burrice, tanto fanatismo, tanta incapacidade sequer de tentar ler um fenômeno e entender os tempos. É claro que eu, se eu pensasse diferente, eu seria casado com Adriana e com Adriano. Eu estou definido, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto e eu sei que não foi assim desde o princípio. Como Jesus diz em Mateus 19. Deus criou homem e mulher. Agora, eu não tenho como negar o que está acontecendo no planeta. Assim como Jesus não criou. Inteligência artificial, mas ela está aí. Ela está aí. É cansativo demais. Eu estou exausto.